Oi gente, tudo bem? Começando mais um Segredinhos e hoje o Segredinhos Delicioso. Eu acho que eu nem preciso falar nada, né? O título que vocês já leram, já diz tudo, né? Torta de Nutella. Vamos aprender? Pra começar a nossa receita é muito simples. Eu vou começar fazendo a massa da nossa torta. A massa é aquela massa mais básica de biscoito, de bolacha, sabe? Eu triturei ela aqui no processador. Você pode triturar no liquidificador também, se você não tiver processador. Ela vai ficar assim, ó, tipo uma farofinha, tá vendo? E aí, o que você faz? Pega a manteiga, derrete no micro-ondas por uns 30 segundos, abre assim um buraquinho aqui no meio, joga a manteiga aqui dentro e aí mistura até incorporar aqui na farofa, que é isso aqui que vai formar a nossa massa. Já terminei de misturar a manteiga aqui na bolacha. Mistura assim com a mão também e vai apertando pra manteiga incorporar bem aqui. Aí, eu vou passar essa farofinha aqui pra minha forma. A minha forma, ela tem 20cm e ela é de fundo removível, mas se a sua não tiver fundo removível, não tem problema. É só você cortar assim e tirar que sai. Pega assim um pouquinho, coloca aqui e vai apertando assim pra ela ir firmando aqui no fundo. Forra o fundo inteiro. Quando você forrar o fundo inteiro, aí você vai pras laterais. Pega um pouquinho assim, pega aqui e aperta assim, ó. Com a mão aqui assim, tá vendo? Vai apertando e fazendo tudo. Enquanto isso, meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. E os ingredientes dessa receita, eles estão todos aqui na descrição do vídeo no YouTube. Você clica em mostrar mais que aí aparece todos, tá bom? Eu vou terminar aqui e vou levar pro forno por 15 minutos. Enquanto a minha massa da torta tá no forno, eu vou fazer o recheio. Como é que é o recheio? Eu já coloquei o leite aqui na panela, mas eu peguei um pouquinho do leite e coloquei aqui pra dissolver o amido de milho. Separa um pouquinho do leite, joga o amido de milho aqui dentro. Depois que você dissolveu o amido de milho aqui no leite, eu dissolvi aqui um pouquinho de leite que é pra ele não empenotar. Coloca ele todo aqui no resto do leite e leva pro fogo essa mistura. Deixa eu acender aqui o fogo. Fogo baixo, tá? Abaixa aqui. Leva aqui essa mistura pro fogo junto com o açúcar e também as gemas. As claras dessa receita, elas não vão ser usadas, tá bom? Aí você pode fazer outras coisas com as claras. Faz um suspiro ou uma torta de limão que eu ensinei na outra receita. Faz a cobertura da torta de limão também. Tá bom? Agora, vamos misturar isso aqui até formar um creme e chegar num ponto que eu vou mostrar pra vocês. Meu creme já chegou no ponto, ó. Fica um creme bem grosso, tá vendo? Bem bonito. Dá vontade de comer, né? Mas ainda não é a hora. Vou desligar meu fogo aqui, pegar a batedeira que o próximo passo é lá agora. Vamos lá. Eu já transferi meu creme aqui pro pote da batedeira. É só colocar a Nutella agora aqui dentro. E também a baunilha. É só bater tudo isso aqui aqui na batedeira até ficar tudo homogêneo e um creme bem bonito. Vamos finalizar a nossa torta. É muito fácil. Só colocar o creme aqui dentro. Colocou o creme aqui, dá uma espalhadinha assim pra ficar certinho. E aí, pra decorar, você decora como você quiser. Eu tô decorando com morango porque eu acho que fica legal. Mas você pode decorar com granulado, com raspas de chocolate branco também. Fica muito gostoso. Mas com morango eu acho que fica bonito, fica diferente. Eu fiz uma decoração aqui legalzinha assim com morango, tá vendo? Parece um lequezinho. Como é que faz? Você pega o morango, coloca ele aqui assim no prato. E aí começa a cortar, faz uns cortes assim. Você começa daqui, não muito de cima. Um pouquinho daqui e vai até o final. Vai fazendo isso até completar tudo assim, quer ver? Vou fazer aqui e aí vocês vão ver. Vai fazendo assim, ó. Cortando. Pra formar umas listras assim, uns riscos. E aí você abre ele, ó. Quando você abrir, você vai ver todos os cortes, tá vendo? E aí você põe aqui. Do jeito que você quiser. Tá bom? Eu vou terminar de finalizar. Ah, os meus morangos eles já estão lavados, tá? Eu só não tirei a parte verdinha pra ficar mais bonito. Vou levar pra geladeira e aí a gente vai provar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminamos mais um vídeo, gente. Essa torta, vocês viram como ela fica linda, é fácil de fazer e fica gostosa. O gosto da Nutella fica perfeito. Vocês têm que fazer, sério. Vocês viram que eu peguei um pedacinho bem pequeno, né? Porque é pra ser educada, né? Porque eu vou terminar com essa torta inteirinha agora, desculpem. Então é isso. Se vocês gostaram dessa receita, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal pra receber sempre os vídeos novos. E se você fizer essa torta, tira a foto e posta no Instagram com a hashtag CanalSegredinhos que eu vou ver e vou curtir. Tá bom, gente? Então tchau e até o próximo. Tchau, tchau.